Olá, meu nome é André Minotelli, minha indicação no curso é graças ao afiliado organico. Eles acabaram dando o curso e tenho que confessar que foi uma das melhores coisas que eu já fiz, porque pequenos gatilhos mentais que eu não utilizava para minhas compras, hoje eu podendo ver através do curso, eu consigo utilizar e poder melhorar não só, os meus textos e também as minhas conversões no curso. E só tenho que dizer a gratidão tanto ao Victor Palandre pelo processo todo que ele teve aqui nesse curso, os dois dias de imersões que, sem palavras para dizer, o curso pegou para mim. Gratidão, pessoal!